L'Oreal Profissional apresenta O segredo para um look infalível SteamPod 3.0 Cabelo liso e ondulado, duas vezes mais rápido Duas vezes mais liso e 78% menos danos Tudo é possível O poder do vapor nas suas mãos SteamPod 3.0 Disponível em salões de cabeleireiro e sites aderentes Exclusivo L'Oreal Profissional